Salmo 89, parte 2 Numa visão, falaste um dia e aos teus fiéis disseste Cobri de forças um guerreiro, exaltei um homem escolhido dentro do povo Encontrei o meu servo Davi, ungiu-o com o meu olho sagrado A minha mão o susterá e o meu braço o fará forte Nenhum inimigo o sujeitará a tributos, nenhum injusto o oprimirá Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei os seus inimigos A minha fidelidade e o meu amor o acompanharão E pelo meu nome aumentará o seu poder A sua mão dominará até o mar, sua mão direita até os rios Ele me dirá, tu és o meu pai, o meu Deus, a rocha que me salva Também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra Manterei o meu amor por ele para sempre E a minha aliança com ele jamais se quebrará Firmarei a sua linhagem para sempre E o seu trono durará enquanto existirem céus Se os seus filhos abandonarem a minha lei E não seguirem as minhas ordenanças Se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer os meus mandamentos Com a vara castigarei o seu pecado E a sua iniquidade com as soites Mas não afastarei dele o meu amor Jamais desistirei da minha fidelidade Não violarei a minha aliança Nem modificarei as promessas dos meus lábios De uma vez para sempre jurei pela minha santidade Não mentirei a Davi Que a sua linhagem permanecerá para sempre E o seu trono durará como o sol Será estabelecido para sempre como a lua A fiel testemunha no céu Mas tu o rejeitaste Recusaste-o E te enfureceste com o teu ungido Revogaste a aliança com o teu servo E desonraste a sua coroa Lançando-a ao chão Derrubaste todos os seus muros E reduziste a ruínas as suas fortalezas Todos os que passam o saqueiam Tornou-se objeto de zombaria para os seus vizinhos Tu exaltaste a mão direita dos seus adversários E encheste de alegria todos os seus inimigos Tiraste o fio da sua espada E não o apoiaste na batalha Deste fim ao seu esplendor E atiraste ao chão o seu trono Encurtaste os dias da sua juventude Com um manto de vergonha o cobriste Até quando, Senhor? Para sempre te esconderás? Até quando a tua ira queimará como fogo? Lembra-te de como é passageira a minha vida Terás criado em vão todos os homens? Que homens pode viver e não ver a morte Ou livrar-se do poder da sepultura? Ó Senhor, onde está o teu antigo amor? Que com fidelidade juraste a Davi Lembra-te, Senhor, das afrontas que o teu servo tem sofrido Das zombarias que no íntimo tenho que suportar De todos os povos Das zombarias dos teus inimigos, Senhor Com que afrontam a cada passo o teu ungido Bendito seja o Senhor para sempre Amém e amém Amém e amém 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 O que é isso?